Fala galera, pessoal japanara, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em poucos passos como acumular praticamente todo dia que vocês estiverem operando BNBs e é uma forma muito fácil, muito simples, que vocês estão deixando passar várias oportunidades quer saber como? Acompanha nesse vídeo Fala galera, pessoal japanara, se chegou nesse vídeo é porque está interessado em criptomoedas então se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e também se torne membro porque tem bastante conteúdo exclusivo recadinho rápido, se vocês querem aprender mais como fazer trade em criptomoedas eu recomendo bastante o canal aqui do Luiz Nery tem muitas sacadas boas pra vocês que querem fazer trade é pra fazer trade, não é acumulação, é pra ganhar em curto e médio prazo tem vários conteúdos legais aqui nos vídeos do Luiz Nery e ele abriu de novo o curso dele de viver de cripto é um curso bem bacana, tem bastante conteúdo pra vocês que querem fazer trade em criptomoedas mas se vocês querem procurar novos projetos, entender um pouco mais sobre o mundo das criptomoedas eu recomendo bastante o canal do Augusto Baques que é esse cara aqui, é bem divertido os vídeos dele e o curso dele que é muito bem conceituado por explicar muito sobre os projetos de criptomoedas tá aqui em promoção de Black Friday então, se vocês quiserem, aqui embaixo, link na descrição do vídeo vamos lá então pessoal, voltando aqui pra pranchetinha como fazer pra acumular BNBs já vou falar, deixa eu dar essa introduzida e depois vamos na prática e eu vou explicar certinho como é que funciona pra isso pessoal, eu recomendo que vocês abram conta na Binance e link também tá aqui na descrição do vídeo com desconto de 10% nas taxas então, se vocês estão no mundo de criptos existem várias formas de acumular criptomoedas e também de fazer rentabilizar, não é só trade não mas, muitas vezes vocês estão fazendo stake em criptomoedas sabe o que é stake? é uma forma de rentabilizar criptomoedas procurem no YouTube ou se vocês quiserem escrevam nos comentários que eu falo a respeito como fazer stake na Binance e também em outras exchanges mas, vamos lá, quando vocês fazem stake em criptomoedas vocês ganham várias criptomoedas vocês ganham algumas altcoins muitas altcoins depois eu vou mostrar pra vocês a listagem são muitas altcoins que existem no mercado cripto e muitas delas possivelmente nem vão sobreviver no longo prazo mas, além de stake, existe também um outro mecanismo que se chama airdrops exchanges, projetos de criptomoedas elas dão tokens pra galera principalmente pra incentivar projetos se vocês fazerem trades ou até mesmo fazendo conversões com a função de converter sempre sobra uma poeirinha a galera chama de poeira que são sobras de criptomoedas e são quantidades muito pequenas ninguém vai ganhar muito dinheiro com esses mecanismos e são quantidades pequenas de criptomoedas mas, embora sejam quantidades pequenas no longo prazo, acumulando com valorização sempre há possibilidade de esse projeto valorizar e vocês rentabilizar porém, a dica que eu dou pra vocês é peguem essas quantidades que vocês estão recebendo de airdrops, essas poeiras e não fiquem acumulando altcoins que vocês nem sabem qual projeto pra isso, eu sugiro que vocês peguem todas essas criptomoedas todas essas sobras que acontecem diariamente semanalmente na conta de vocês e troquem, gente troquem pela moeda da Binance ABNB que é a moeda principal é o token da Binance vamos olhar aqui na tela falar um pouquinho a respeito do token da Binance bom pessoal, como vocês podem ver aqui na listagem do CoinMarketCap a Binance que é o token BNB ele sempre está no topo das principais criptomoedas negociadas abaixo, sempre do Bitcoin e do Ethereum e a BNB ele é um token de exchange que ela é utilizada pra fazer transação pra dar de bônus pros seus clientes enfim, tem várias funções os tokens de exchange e junto da BNB e da blockchain da BNB a BSC abre um leque de oportunidades tanto pra acumular criptomoedas pra mercado de FAI enfim, são várias possibilidades então vale muito a pena vocês converterem todas as criptomoedas de vocês em BNB ou melhor, não todas as criptos só as sobrinhas as altcoins veja a quantidade de criptomoedas que existem aqui eu estou listando apenas as 100 principais criptomoedas só que são muitas e vocês estão recebendo sobras todos os dias de criptomoedas que talvez no futuro nem vão existir e veja que a BNB de setembro pra cá chegou a valorizar 100% em cima do valor da cotação então vale muito a pena agora eu vou mostrar pra vocês na prática como converter como acumular BNBs diariamente pelo aplicativo beleza pessoal pra mostrar passo a passo como fazer isso eu vou colocar aqui na tela o meu celular primeira coisa que vocês tem que fazer é abrir o aplicativo da Binance bom, uma vez que vocês abriram o aplicativo possivelmente vai estar na versão Lite e veja que por exemplo aqui na minha conta eu tenho várias criptomoedas várias várias altcoins sobras de altcoins que vem de stake que vem de airdrops que vem de sobras vem de trend vem de muita coisa tá então tem várias sobrinhas que eu tenho aqui na minha carteira mas veja que são quantidades muito pequenas algumas não completam aqui nenhum centavo de real ou seja não vale a pena tá pessoal se vocês não tem muito avaliem se vale a pena ficar guardando essas criptomoedas que vocês nem sabem pra que servem tá na esperança de um dia valorizar então a dica que eu dou é peguem e convertam tudo para BNB que é a criptomoeda da Binance eu faço isso a cada um ou dois dias tá e também pelo celular pra isso cliquem aqui embaixo cliquem neste botão vocês vão ter que sair da versão Lite do aplicativo e ir pra versão Pro eu tenho vídeo aqui no canal mostrando as diferenças da versão Lite e da versão Pro vou deixar aqui nos cards pra vocês então se vocês estiverem na versão Lite cliquem aqui no usuário e troquem pra versão Pro é só clicar nesse botãozinho aqui beleza agora eu estou na versão Pro do aplicativo da Binance que aqui tem todas as funções que tem no site se vocês aprenderem a mexer na versão Pro vocês nem precisam mais utilizar o computador vamos lá onde é que eu vou vou clicar aqui em carteira veja que eu vou mostrar novamente o meu saldo e as minhas pequenas criptomoedas tá os saldinhos muito pequenos deixa eu aqui mostrar aqui pra vocês quanto que eu tenho atualmente eu tenho 0.05 BNBs que corresponde na cotação atual 161 reais agora que vem a sacada vejam aqui que tem essa opção converter pequenas quantias em BNB cliquem aqui então tudo isso aqui pessoal na data de hoje que eu esperei acumular alguns dias eu tenho todas essas sobras de criptomoedas são pequenas quantidades é muito pouco tá eu posso clicar aqui diretamente em todos ele vai marcar todas as criptomoedas e eu posso converter todas elas em BNB ah Japa mas eu tenho eu gosto de acumular eu quero acumular AXS eu quero acumular reais ou bitcoins não tem problema então vocês vão lá e desmarquem aquelas que vocês não querem converter por exemplo Bitcoin BRL e AXS não vou converter uma vez que vocês escolheram as criptomoedas eu vou receber aqui 0.01 BNB aproximadamente eu clico em converter eu confirmo dou uma atualizada aqui arrasto pra baixo veja o que já atualizou rapidinho eu fiz a conversão instantânea de todas as minhas sobras todas as minhas poeiras meus airdrops meus ganhos de stake tudo em BNB troquei tudo em BNB o que eu faço agora com essas BNBs eu espero valorizar ou então as BNBs elas são utilizadas pra pagar as taxas que vocês operam aqui na Binance ou então vocês podem pegar as BNBs também e enviar pra carteira de vocês pra Trust Wallet na Trust Wallet todas as transações são descontadas de BNB então é muito vantajoso vocês sempre terem alguma quantia em BNB na carteira de vocês seja aqui na na conta da Binance ou então na carteira na Trust Wallet de vocês beleza pessoal então era isso daí videozinho rápido curto tem outros vídeos aqui no canal falando de sobras de criptomoedas mostrando também como fazer isso pelo computador se vocês quiserem mais conteúdos não se esqueçam deixe seu comentário sua dúvida inscreva-se no canal e deixe seu like valeu